Salve, salve, rapaziada! Espero que esteja tudo tranquilo por aí, hein? Meu nome é Gabriel Matos e eu sou apostador lucrativo e aventureiro aqui na criação de conteúdo. E eu tô chegando com um vídeo inédito aqui pra você na Chef T-Score. Fiquei sabendo que tem um tal de League of Legends aí, que tá chegando na fase de mata-mata e eu andei dando uma olhada nas casas de apostas pra ver quais que são as opções que existem hoje no mercado. E eu conheço o jogo, né? Eu já peguei meu pratinho ali anos atrás, mas eu nunca cheguei a jogar sério mesmo. Porém, eu tava dando uma olhada nas opções lá na Betano e eu fiquei em choque com o que que eu consegui observar ali. E eu não sou nenhum especialista, mas eu quero te mostrar no vídeo de hoje as oportunidades que eu achei nessa casa de apostas. Então, não saia daí! Logo depois da vinheta eu vou te mostrar como apostar nos eSports, né? No site da Betano e a gente discute se vale mesmo a pena, fechou? Então não sai daí! Olha, vambora! Vamos falar de CBLOL na Betano. E só pra contextualizar quem tá chegando agora, o League of Legends é um esporte eletrônico que combina estratégia com ação. Então se você nunca ouviu falar, pensa assim, ó. Um xadrez misturado com Call of Duty misturado com RPG e fantasia. Conseguiu imaginar aí? Se não conseguiu, não tem problema, tá? Eu vou te mostrar os números e os valores e pra você que quer fazer grana com as apostas, isso já vai ser o suficiente, tá? E dia 24, ou seja, amanhã já começa o mata-mata. E eu não entendi direito o formato da Chaves, que é coisa muito moderna pra mim, né? Tem um formato que é bem único de repescagem. Mas o que que importa aqui é o seguinte, todo final de semana vai ter jogo até o fim do campeonato. E é sempre às 13 horas que os jogos começam. Mas na Betano o ideal é você chegar antes, porque os mercados, eles reduzem muito depois que as partidas começam. Então se liga, ó. Vou fazer um corte aqui e eu já volto gravando o site da Betano, mostrando as odds e as dicas pra você, tá bom? Então segura aí mais um pouquinho. O jogo de sábado entre Pain e Red Canids, então, dois times tradicionais aqui do Brasil. Então vamos procurar aqui na Betano por essa partida. Então vou aqui na lupinha, que fica do lado das promoções. Daí eu vou clicar aqui e vou escrever Red Canids. Beleza. Então aqui já tá aparecendo. Beleza. Então aqui a gente já tem já esse jogo, que vai ser no sábado, no dia 25 de março. E agora sim tá carregando e já vai aparecer pra gente, tá? Tá só esperando aqui carregar no site e já vai aparecer esses mercados pra gente. Pronto, tamo aqui. E assim, mercado de resultados finais, nem ferrando, tá? Eu não assisto isso direto, então eu não tenho critérios objetivos pra dizer quem que é favorito. Então eu teria que acreditar cegamente nas odds. Mas assim como no futebol, a gente vai pro over goals porque ele que nos protege da zebra, né? E no LoL existe o over kills, que é praticamente como se fossem os goals. Então quando você assiste ao vivo, os números que ficam no placar é de kills de um time contra o número de kills dos outros. E é bem normal os jogos estarem tipo 10x8, 15x10, os números bem altos, sabe? E olha o que eu achei aqui na Betano. Vamos na opção de especiais de jogadores, tá? Os times eles têm 5 jogadores cada. E olha aqui, ó, vai aparecer pra gente. Assim que ele carregar aqui. Ok, ó. E beleza. E da meia de kills totais, mais de 0.5, tá aparecendo com um odd de 2.05. Que isso, cara? É absurdamente alto. Eu entendo que nesse jogo existe uma função chamada suporte, né? Que o jogador meio que não quer pegar as kills, que quer deixar o ouro pras outras pessoas. Mas uma killzinha valer mais de 0.5? Eu entrei em choque quando eu vi isso, sério, é o mesmo. E daí eu procurei um site de estatísticas pra ir atrás da informação. Inclusive, vai aparecer alguns prints aí na tela, né? O nosso editor vai colocar aqui alguns prints pra facilitar. Então, já vendo o nosso primeiro, realmente parece que esse jogador ele é muito bom em não pegar as kills. Então eu não sei se ele é bom, se ele é ruim, porque ele ganha muitos jogos. Mas tá vendo esses primeiros números aí? Isso daí são as kills. Depois, tem as mortes e depois as assistências, tá? Viu? Assistências também que nem no futebol, tá? Então pense em kill como gols e tá tudo certo. O tal do Damage, né? Pelo visto aqui, é o zagueirão do time. Mas ainda assim, eu acho que o valor é muito bom. Mas pra desencargo de consciência, eu fui atrás das informações sobre os atacantes, né? Que a gente pode dizer dessa forma que são desse time. E se liga, ó. Então, tem o Jinkedul, o Bivoy e o Weezer. Esses são os tipos... Tipo os atacantes do time, tá? A odd pro Jinkedul e pro Bivoy, ela tá em over 3.5, valendo 1.7. E pro Weezer, tá em over 2.5, valendo 1.7 também. Então vai aparecer agora também mais um print, o nosso segundo. E esse é o Weezer, tá? Over 2.5, valendo 1.70 na odd. Olha que legal. Outra aqui, ó. Vamos pro nosso terceiro print. Esse aqui é o Bivoy. Né? Over 3.5, valendo 1.7 de odd. Pelo que eu vi, só em 3 jogos ele não bateu isso. Então assim, ó. Ridículo essa oportunidade de lucrar, tá? E por fim, temos aqui o nosso quarto... O nosso quarto print, que tá aparecendo agora na tela aí pra você. Que é o Jinkedul. Mesma coisa que o Bivoy, over 3.5, valendo 1.7. E olha que eu só analisei aqui o time da Pain, porque eles estão sendo apontados como favoritos, tá? E eu entrei em choque, sério. Então de novo assim, eu não sou especialista, tá? Eu não vou passar aqui uma visão de que como se eu fosse um especialista. Mas pela pouca experiência que eu tenho com esse jogo, pelo valor das odds e pelo histórico que eu te mostrei aqui, esses valores eles são bastante inflados, tá? Então aqui a gente pode observar, né? Com relação a tudo isso que a gente tá falando, né? Então aqui, ó. Wizard 1.70, que a gente tinha comentado aqui, né? Então são caras que vão ajudar bastante a você poder chegar nesse número, né? E você conseguir até fazer uma graninha. Então fica sempre esperto, fica sempre ligado nesse tipo de situação. Porque isso vai, ó. O Dinkedoo, aqui só a gente dando uma olhada aqui, até teve uma atualização aqui. Tá com 1.75 agora, tá? E isso foi agora que eu tava mexendo aqui, tá? Enquanto eu tava preparando o nosso conteúdo aqui, ele tava em 1.70. Então assim, é muito fácil, é muito simples, ó. Dá uma caidinha no Bevoy também, ó. O Bevoy ele tava com 1.70 e tá com 1.60 agora. Então assim, mesmo assim, são mods muito boas. E realmente, assim, não é... Acaba sendo uma excelente oportunidade de lucrar. E tudo começa agora, nesse final de semana, tá? Então faz a sua conta na Betano. O código promocional, ele vai ficar na descrição. Ou no primeiro comentário fixado. Então assim, não perde a chance, fechou? Vale bastante a pena e você pode ampliar aí, conseguir ganhar uma graninha a mais aí pra engordar um pouco do seu cash aí dentro do site da Betano. Beleza? E é isso aí, rapaziada. Eu espero que vocês tenham curtido esse nosso vídeo. E não esquece de deixar o like aí embaixo, tá? E depois que você fizer as suas entradas, volta aqui no vídeo pra você comentar como é que foi a sua experiência, tá? Então eu joguei LOL por uns dois anos, né? Bem de vez em quando. Nas minhas partidas eu lembro de ter 40, 50 kills ali pra cada lado. E daí você vai ter uma única kill valendo 2.0, então me fez saltar os olhos. Eu sei que partidas profissionais não são muito diferentes, então eu imagino que mais organizadas e controladas, mas você viu os prints ali que todas as partidas elas são bem movimentadas, então eu realmente creio que seja uma boa oportunidade pra poder lucrar. Então o site de onde eu tirei essas estatísticas, ele se chama gol.gg. Então eu vou deixar o link na descrição e se você quiser ir mais atrás aí das estatísticas antes de apostar, use esse site também que eu achei ele muito bom, tá? O Campeonato Brasileiro se chama CBLOL e você vai achar muita coisa por lá, tá? Mas é isso então, eu vou encerrando esse nosso vídeo por aqui. Valeu mesmo pra quem acompanhou esse nosso conteúdo por inteiro. Um grande abraço, a gente se vê em breve, hein? Valeu, falou. Tchau!